Fala aí, tudo tranquilo? Se eu sair do meu trabalho, eu perco o meu seguro-desemprego se eu estiver trabalhando no Uber ou se eu começar a trabalhar no Uber? E se eu estiver encostado e eu estiver afastado, será que tem algum problema de eu ser motorista de aplicativo? O vídeo de hoje é mais um da série Tirando Dúvidas de Motorista, onde eu vou falar da relação entre direitos trabalhistas e o transporte por aplicativo. Volto e meia, aqui no meu canal aparece alguém me perguntando, ah, vou sair do meu trabalho, eu já saí do meu trabalho e quero virar Uber. Tem problema, vou perder o seguro-desemprego. Outra situação que também de vez em quando aparece alguém que se encostou, está na perícia, mas fala que está em condições de dirigir e queria nesse meio tempo quebrar um galho, fazer um extra, sendo motorista de aplicativo. Será que pode? Impede? Tem problema? Tem restrição? Então gente, o seguinte, primeiro, com relação ao seguro-desemprego. Como motorista de aplicativo não tem vínculo nenhum com o aplicativo, não é um trabalho registrado, não é um trabalho de carteira assinada. Se você estiver trabalhando como motorista e sai do seu trabalho, você vai ter direito ao seguro-desemprego. E se você saiu, está no seguro-desemprego e quer ser motorista de aplicativo, você pode ser motorista de aplicativo que não vai perder o seu direito ao seguro-desemprego. Então uma coisa não tem nada a ver com a outra, não afeta. Você vai ter direito ao seu seguro-desemprego trabalhando ou não como motorista de aplicativo. Claro, respeitando lá as leis trabalhistas, ok? Com relação a quem está encostado, quem está na perícia, mas fala que está em condições de dirigir e gostaria de trabalhar como motorista nesse meio tempo aí que está meio ocioso. Do meu ponto de vista, eu acredito que não deve ter muito problema, pois a menos que alguém te denuncie ou comprove que, ó, essa pessoa aqui está apta. Tanto que eu vi ela, ó, eu filmei ela passando, trabalhando como motorista de aplicativo, então ela não deveria estar na perícia. Então, a menos que tenha uma denúncia, alguma coisa, eu acredito, eu, que não deva ter problema. Mas, se você está em casa, você está afastado, está na perícia, pois não está em condições de exercer sua atividade, eu não acho certo. Mas aí fica na consciência de cada um. Se o cara, ah, não tem nada a ver uma coisa com a outra, minha atividade é uma, e ser motorista e dirigir seria outra, uma coisa não interfere na outra. Mas, enfim, fica a critério e na consciência de cada um, ok? Então, transporte para aplicativo não afeta o seguro-desemprego e, a princípio, não afeta a perícia, ok? Um grande abraço, um bom trabalho, uma boa viagem e até o próximo vídeo, hein? Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda por Sônia Ruberti